. 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 mas depois ele veio falar comigo que ele falou, pô, desculpa, eu não queria te desafiar mas eu puxava aula lá já e tal, fazia uns treinos super educado, super gentil o treino foi a dorelha o Vala já era disposto, meu, vai lá esperando a tua entrevista, hein, Vala pô, a maneira dela e aí, esses anos todos por favor, Della Riva Ganchinho Della Riva tá indo no Japão, achei muito maneiro conta essa história pra galera a Copa Della Riva acontece lá, já tem mais de 20 anos sério? tem uma Della Riva lá e esse ano a gente queria me homenagear também, né, fazer uma graduação porque a federação de lá é sobre a IBJJF também e eu não tava com meu certificado ainda e lá eles tinham pra me dar o certificado de Frasco Carol Vermelho e Branco e aí eu aceitei a brincadeira lá fizeram uma análise muito legal eu acho que, poxa, todo mundo curtiu e o pessoal reconhece bastante lá no Japão o Jiu Jitsu o nosso Jiu Jitsu brasileiro e é muito importante isso ter acontecido lá também pô, maneiro, hein, cara gostei muito aquele cara que entregou a faixa porque eu lutei já fiz duas lutas com ele o Yuki Nakai que é o presidente lá foi um momento muito importante depois eu reparei depois da cerimônia que ele ajoelhou pra colocar a faixa e eu não tinha entendido e eu achei um respeito dele muito grande muito legal que legal mas ele tava eu lutei pelas duas, né é, não uma empate e outra eu ganhei ah, qual local que você lutou a primeira vez? foi, as duas foram lá em Tóquio as duas foram lá mas naqueles eventos do Pride alguma coisa não, não, não foi um evento deles lá e tal foi bem legal o Jiu Jitsu também propagou muito lá no Japão do Jiu Jitsu nossa, tá gigante esse evento Copa da Lerba tá muito grande tá gigante é, dois mil atletas já e tal tá muito grande um ginásio grandão virou muito todas as faixas no começo era num tem maixa preta lá já já, bastante no começo era num tatamezinho num ginásiozinho e tal hoje em dia já era um evento bem grande realmente lá melhorou bastante caraca e lá de trás, hein eu e da Lerba a gente fazia camp a gente tava lá em casa né o campeão é lá treinava treinava na minha casa tinha um tatame na sala pra quem não sabe meu irmão esse cara aqui é um tijolinho também eu falo pra vocês o tijolinho tijolinho é isso aqui sacou meu irmão a dureza que a gente passou pra chegar onde chegou é verdade não foi fácil não mas valeu a pena com certeza que bom eu vou fazer um negócio agora com o teu equilíbrio ai galera olha o que eu fizer aqui pela Riva todo mundo valeu é melhor aqui né tinha que ser não tinha que ser não dá dinheiro mas dá confiança é vamos lá pela Riva valeu valeu é um momento falar mas eu pedi aqui pra 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 eu chamar o pedinho aqui pra cima pra mim ele tá representando todos todos os alunos né todos se eu fosse falar um ou outro eu seria então ele é o cara que representa todos vocês todos os alunos por meio é um cara que sempre desde o quando como posso dizer não existia o de la Riva era o Ricardo né ainda a escola era de la Riva mas ninguém se conhecia como professor né e ele deu esse valor a esse professor que eu é e a massa falou uma coisa de muitas vezes deixa eu ver a ajuda silenciosa e ele fez muito a ajuda silenciosa com ele e até sobre as né muita coisa assim né então ele ele tá aqui pra representar todos vocês todos que estão aqui que não estão tá obrigado por estar sentindo aí esses caras aqui me ajudaram na minha formação não só de de lutador né mas também como professor né de conhecimento que a gente compartilhava nos prêmios enfim e e vê-los aqui hoje não era tão prazeroso mas ajudou ajudou na minha formação que a gente que a gente que a gente falar de novo tá e bolão claro e mestre rosado toda vai chegar pode ficar tranquilo obrigado obrigado bebel obrigado primeiro amor. E lá pra minha casa, né? Minha casa, meu irmão, era você no treinamento. Se vocês falam de campo, em campo já tinha aquela época. Muita gente foi lá pra casa. E o Dela Reva tinha um momento comigo maneiro, que a gente ia no carro, a gente ia pras paineiras juntos, sempre, né, ficava bolando a estratégia na luta. A gente, como ser lutador, você tem que fazer primeiro uma estratégia pra lutar e tudo isso. Enfim. Aí tem uma passada maneira com ele, com o Valide. Valide, vocês não sabem, ele foi lá na casa, me encontrou na praia uma vez, vou contar uma história rápida. Perguntei onde é que eu dei o endereço do carro, porque ele chegou de Manaus. Aí eu dei o outro endereço, eu dei outra academia pra ele, sacou? Aí ele, porra, foi lá na academia, não posso falar o nome, sacou? Eu dei lá pro Leme, aí vocês vão saber aí. Dei a academia lá do Leme, meu irmão, vai lá, sacou? Beleza. Aí tô lá no outro dia treinando com o Dela, sempre foi um cara solícito, esse negócio de ajudar mesmo, sempre ajudou a galera, ele já era faixa marrom, eu acho que eu era azul, roxo, ele me ajudava na guarda. E tivemos que tava treinando sem kimono, na época ele não tinha rasguar, não tinha nada, era de sunga, sacou? Capari e tal, a gente fazia. E aí tamo lá, ele três horas da tarde, aquele calor não tinha, meu irmão, não tinha ar-condicionado não, dois ar-condicionado, ventilador do carro funcionando, daí chega o Valide, meu irmão, aquele cabelão dele, falei, aê, Valão! Me deu aquele, me deu a zoada e pegou, bicho, a gente de sungo, o cara não viu a faixa do Dela Riva, o Dela Riva Magrê, ele falou, aê, quero participar desse treino, eu quero ele, quero treinar com ele, aí chamou quem? O Dela Riva, é mentira? Chamou o Dela Riva, falou, vai à vontade lá, vai lá, vai lá, ela tá paria, memória, fez dez minutos, o bicho já era tinhoso, fez dez minutinhos com o Dela, ficaram grandes, fez parte da equipe depois, isso é legal, foi um marco com a gente, marcou a gente, tem várias histórias maneiras, mas, Dela Riva, parabéns pelo que você fez aí, pelo jiu-jitsu, sacou? E, porra, até no Japão também, achei maneiríssimo, sacou? Parabéns, foi muito grandioso, olha o jiu-jitsu onde é que chegou, pra mim é uma honra que tá nesse evento, com seus alunos aí, porra, parabéns, cara. Aplausos Eu vou terminar a história do Bolão, com certeza, e é interessante que, como professor, você começou a sua carreira na sua casa, né? Não estava na sala e tal, claro que ele teve que se retirar do prédio, porque todo mundo tá reclamando, já que há muita gente, aí ele se mudou pro Cibre, finalmente, ele abriu a academia no Cibre, Mas, enfim, mais uma vez, o Bolão e o Murilo também, mais uma vez, nessa turma, nós fazíamos, pras nossas escolas crescerem, né? Nós fazíamos, como se fossem 20 campeonatos, lembra? Cada um ia na academia do outro, levava os alunos, então, o pessoal bem mais antigo vai lembrar disso, que isso fez a escola, a minha escola, crescer, com a ajuda deles, dessa forma, né? A gente não tinha muitas competições, a gente tinha que preparar nossos atletas, e era uma coisa muito bacana de fazer, era uma coisa... Era uma luta, de verdade, mas... Era uma coisa entre amigos, mas isso daí me ajudou, a minha escola, a Escola de La Riva, crescer com a ajuda do Murilo, mais uma vez, e do Bolão. Obrigado a você ver de novo, pra gente. Ah, o Roberto também, que é a escola dele, também é a referência pra todo mundo. Obrigado, senhor. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado, senhor. Obrigado. 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 por todos no meio de mim, eu sou um pai atrás de Belaíba. Eu sou, na verdade, eu entrei no caso um pouco antes de Belaíba, mas eu era mulher, que era uma raiz, que eu queria viver, e uma vida minha, o Belaíba já estava treinando e estava já na minha frente. Desde então, fizemos uma grande amizade, treinamos muito juntos, o negócio de Belaíba é mais leve, a gente treinava muito junto, e a gente ficava surpreso com o Belaíba e com a técnica dele surpreendente, conseguia se livrar das situações mais difíceis dentro do Tatá, não treinando só comigo, mas com todo o meu. Eu pude ver o crescimento dele com o parceiro de Breno, desenvolver toda a técnica dele na guarda Belaíba, eu tive o prazer de estar dentro de todas as grandes vitórias dele na faixa preta, Belaíba tinha a faixa preta, ele não competia muito bem, mas impressionante como na faixa preta ele se encontrou, e deu um verdadeiro show de registro, uma passagem que eu tenho na minha memória, não só na minha história, que eu encontro ao Belaíba, que eu estou estimulando, eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá, tentadinho, meio machucado, estava com uma lesão, para não entrar em detalhes, e, o Belaíba, não sei me lembro qual foi o adversário, mas foi o aluno do Rickson, E o Delaíba deu um show de jiu-jitsu, o Delaíba deu um show de jiu-jitsu. E o cara era aluno do Rickson, e o que me surpreendeu foi. O Rickson, no final da luta, levantava e bateia a pauta de pé, o Delaíba, principalmente, na minha memória e tantas lutas memorais que eu vivei. Mas uma passagem engraçada que a gente teve foi uma vez, que a gente estava treinando, e o Delaíba se lesionou, lesionou o pescoço, lembra dela? E eu fui levar o Delaíba no Miguel Gomes, no Miguel Gomes, e ele falou, olha, sua lesão fez um aio-x, sua lesão é muito grave. Você vai ter que botar uma coroa de pino na cabeça, furar o crânio. Imagina isso, na década de 80, no Miguel Gomes. E você vai ter que pernoitar aqui com peso para fazer pressão, né? O Miguel Gomes, com uma coroa grudada, presa no crânio com parafuso, você vai ter que ficar aí, que é anoitado. Eu olhei de Delaíba, o Moura Delaíba está de encheu de água. E eu já preocupadíssimo com aquilo, quando o médico saiu da sala, ele falou, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu estou no carro e fui embora. Eu não sei como é que ele precisou tirar a cabeça do Delaíba e ele botar a coroa. Vamos! Nós vamos nos despedirar da amizade dele e da família dele. Muito obrigado por vocês me oferecer a oportunidade de estar aqui, nesse manhã tão especial. Então só que nós vamos nos despedirar a história dele. Muito obrigado. Vamos ter, com certeza, excelentes conselheiros. E eu já tive, de lado, os apóstolos do Garceto, um lado, ele do outro, assim, como adversários. Mas eu acho que isso aí que nos lhe mais. Então, quando ele foi na academia, que ele apareceu, falei, poxa, é um susto, né? Então, o Garceto vai me desafiar a ver se é isso mesmo. Ah, não, ele parou no lado dele, ele é um caráter de espiritual. Então, ele trouxe muita alegria, muito feliz, não só pelo fato dele ter sido um adversário e tal, mas ter sido agradável ter uma faixa preta como professora. Mas me escolher, me escolher como dar sequência aí no conhecimento dele, no trabalho dele. Obrigado, Garceto, pelos anos aí de... Eu me considero como aluno, como amigo mesmo, tá? Obrigado pela confiança que você depois tem aí, tá? Aplausos Pode filmar pra mim, por favor? Um abraço, Miguel. Isso. Tem um abraço. 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 Aplausos 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 O português Aplausos Vai Pedrão Cheguei Deixa que eu filme E você vai lá Vai lá Pedro Obrigado. Obrigado.